A pergunta é bem objetiva. Alexandre de Moraes fez algo errado? Olha, qual é a mola mestra da administração pública? É a publicidade, é a transparência que permitem ao contribuinte acompanhar o dia a dia, o que é feito no âmbito da administração pública. No Supremo, fui relator de vários inquéritos e sempre percebi o judiciário como um órgão inerte. Sempre percebi o sistema constitucional acusatório. A polícia investiga, o Ministério Público acusa e o judiciário julga e determina, a partir de requerimento, as diligências cabíveis. E uma coisa é o integrante do Supremo como integrante do Supremo. Algo diverso é o integrante do Tribunal Superior Eleitoral e o nosso sistema, lastimavelmente, revela esse quadro extravagante de se servir o juiz do Supremo, servir a dois senhores ao mesmo tempo, ao Supremo e também à Justiça Eleitoral. Agora, o juiz, e tudo é muito lamentável, me deixa muito triste, deve ser como a mulher de César. Não basta ser, é preciso parecer. Portanto, o senhor acha irregular essa requisição de dados do TSE, dados utilizados num inquérito criminal no Supremo? Dessa maneira informal, os assessores trocando mensagens por WhatsApp, o senhor achou isso irregular? Sim, acho irregular. Porque a forma de um órgão se dirigir a outro é a forma de ofício documentada, que fica sujeita, evidentemente, à constatação. O WhatsApp é algo quase que misterioso. Aí viabiliza conversas e conversas. Agora, quando eu fui juiz no Supremo, jamais tive, nem mesmo na presidência, eu tive, em 2001 a 2003, juiz auxiliar. Eu tinha assessores e tinha, na época, 11 assessores. E aguardava nos inquéritos a provocação ou da polícia quanto a uma diligência. E aí, se fosse o caso, eu ouvia o Ministério Público, titular de uma possível ação penal, ou a provocação em si do próprio Ministério Público. Josias, nós sabemos que toda concentração é ruim. E a transparência, a prática de atos à luz do dia, é primordial para que se preserve princípios e se preserve a ordem jurídica. Ministro, e quanto a esse argumento do Alexandre de Moraes, que sendo ele, à época, presidente do TSE, que o senhor também já foi presidente do TSE, e, simultaneamente, ministro do Supremo, que seria esquizofrênico se ele oficiasse para si mesmo um auto-ofício, uma auto-requisição. Seria, de fato, esquizofrênico? Não, não. Oficiaria o órgão supremo ao órgão em si, Tribunal Superior Eleitoral. E aí, evidentemente, se teria as providências cabíveis. Isso sempre ocorreu. Assim se procedeu. Essa mesclagem não é boa, não é sadia, não é algo positivo em termos de dias melhores para esta sofrida república, que é a República Brasileira. Ministro, mas aí, nesse sentido, o senhor defende que... Porque foi-se muito discutido isso, essa intersecção, como o senhor bem coloca, dos ministros do Supremo. Em algum momento, parte dos ministros do Supremo tem assento no Tribunal Superior Eleitoral, na sua avaliação, para reduzir esses riscos, seria saudável, então, os ministros do Supremo não terem assento no Tribunal Superior Eleitoral? Sem dúvida alguma. Nós, no Brasil, temos eleições de dois em dois anos. Eleições municipais e eleições ditas gerais, que não são bem gerais. E não há coincidência de data. Já é tempo de a Justiça Eleitoral ter um quadro efetivo de integrantes. Refiro-me não só à Justiça Eleitoral de primeira instância, como também de segunda instância e de terceira instância o Tribunal Superior Eleitoral. Olha o que eu disse. O que ocorreu sempre no âmbito do Supremo? A eleição de participantes que integram ele Supremo lá na Justiça Eleitoral. E aí nós terminávamos a sessão às 18h30 e partimos para uma sessão noturna no Tribunal Superior Eleitoral. E não há que se cogitar de confusão de papéis. Os papéis são distintos. E reafirmo, inquérito visa apuração. Judiciário é um órgão inerte. Um órgão inerte que depende de provocação de quem direito para determinar providências. E ao fim, julgar a causa, julgar o processo. Quora disso é a confusão. É a babel. O ministro, o senhor falou que, voltando para essa atitude do Alexandre de Moraes, o mundo jurídico está se dividindo nessas discussões e claro que tem todo um teor político em relação a isso, já que ele é alvo dos bolsonaristas. O senhor já disse claramente aqui que foi lamentável e acha irregular. Irregular não significa necessariamente ilegal. O senhor acha que cabe algum tipo de punição ou, como alguns, se estão defendendo até o afastamento, o impeachment de Alexandre de Moraes diante disso que está sendo revelado pelo jornal Folha de São Paulo? O impedimento de um integrante do Supremo é um ato extremo. Não passa pela minha cabeça um processo visando o afastamento do ministro Alexandre de Moraes. O que cabe é a percepção do colegiado em termos de Supremo e aí os integrantes se pronunciarem. Impossível, prejudicado, impugnar o ato que este ou aquele relator pratique, submetendo esse ato ao órgão maior e todos os integrantes estão submetidos a esse órgão maior que é o colegiado. Vamos observar princípios, vamos observar a organicidade do direito e vamos procurar passar à sociedade brasileira segurança jurídica. Qual é o tipo, então, por exemplo, o senhor acha que tem que ter alguma punição para Moraes ou não? Não, punição em si, não. Não se trata aí de punir alguém pelo possível desvio de conduta. Eu só fiquei a par dos acontecimentos via grande imprensa, que é uma imprensa livre que ainda informa bem, com pureza da alma. E não vejo como chegar-se, como eu falei, a um processo no Senado da República para ter-se o afastamento do ministro Alexandre de Moraes. que se impugne ato, que seja discrepante de princípios, seja discrepante das regras de procedimento, das regras jurídicas, e que haja o pronunciamento do colegiado como colegiado, entendendo-se que aí se tem forças distintas. Agora, ministro, o senhor se manifestou agora, há pouco, a favor de um julgador inerte. Você acha que o julgador tem que aguardar a evolução da investigação feita pela Polícia Federal e agir nos altos quando provocado. Hoje, impera um outro tipo de julgador, aliás, personificado na figura do ministro Alexandre de Moraes. Esse novo julgador, que é mais proativo, ele foi como que moldado pelo movimento golpista que foi personificado pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas. Então, hoje, estamos assistindo aí, estamos testemunhando um caso em que auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, falando em nome dele, requisitaram ali a margem da formalidade dados do TSE para municiá-lo em processo que corre no Supremo. Isso, a seu juízo, é ruim para o Supremo? A sua filosofia de julgador é distinta dessa? Acha que o tribunal poderia ter combatido essa tentativa de golpe se fosse esse julgador inerte que o senhor preconiza? Vamos voltar à tecla inicial. O processo crime gênero, e aí estou me referindo, inclusive, ao inquérito, ele não é inquisitório, ele é acusatório. E há artífices que participam desse processo, e cada qual devendo atuar em sua área. O judiciário deve guardar, acima de tudo, a independência, a ecodistância. Não deve se posicionar ao lado do Ministério Público, nem ao lado de possível envolvido em um inquérito, de um possível réu. Ele deve, sim, colher os elementos probatórios e o faz mediante provocação de quem de direito, sempre mediante provocação. Judiciário deve ser um órgão inerte, não deve ter iniciativa, e formado o processo, pronunciar-se. E pronunciar-se... Eu insisto na pergunta, porque nós vivemos uma quadra atípica, não é? Acabamos de viver uma quadra atípica, havia... Havia um procurador-geral da República que não procurava, não parecia muito interessado em procurar. Então, essa provocação a que o senhor se refere não vinha do Ministério Público. Ontem, ao se manifestar, o ministro Alexandre Moraes disse que, num determinado inquérito, o delegado que conduzia chegou a ter um só auxiliar para conduzir o inquérito. Então, a Polícia Federal também foi esvaziada. O que eu lhe pergunto objetivamente é se acha que, neste contexto atípico em que visejou, proliferou uma tentativa de golpe de Estado, se cabe esse papel mais ativo que o Supremo exerceu. O próprio TSE também, para garantir a realização da eleição. E se é chegada a hora de voltar ao quadrado constitucional, vamos dizer assim? Olha, o meu reconhecimento, considerado o papel das polícias, as polícias civis e também a polícia repressiva, que é a polícia militar. Meu reconhecimento à atuação marcante da Polícia Federal, uma atuação equidistante. Agora, se um órgão falha, se falha o Procurador-Geral da República, tem-se no âmbito do próprio Ministério Público mecanismo para suplantar possível falha. Não se pode cogitar de queima de etapas, não se pode cogitar de concentração e passasse a ter, não um processo acusatório, mas um processo inquisitivo. concentrando os julgadores em diversas tarefas. Tarefas que cabem a órgãos estranhos, cabem à polícia em si e cabem também ao Ministério Público. Não vejo com bons olhos toda e qualquer concentração de poder. Mas, ministro, seguindo um pouco na...